Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Isso aqui não tá faltando não, tá? Porque a gente vê o quanto você luta, se esforça, dá carrinho, tromba, faz tudo. Mal gol não sai. E você já tinha passado na sua carreira? Você é um cara experiente, até por isso que eu acho que é até mais fácil de lidar com esse tipo de situação, né? Como é que você pensa isso? Cara, eu tô muito chateado. Tô muito chateado, tô muito triste com esse momento. Eu não posso dizer que eu tomo decisões erradas, mas a bola não tá entrando. Todas as minhas finalizações, ou o goleiro faz uma grande defesa, ou a bola passa raspando, ou... Cara, eu tenho que pedir desculpa ao torcedor, mais uma vez. Desculpa por não estar vivendo o meu melhor, por não conseguir mostrar o meu melhor, que todo mundo já viu em algum momento, mas que ainda não tô colocando pra fora aqui. E espero que essas coisas vão embora de uma vez, porque eu quero mostrar, eu quero construir algo grande. E pra construir algo grande, não é só dar assistência, né? A gente, como que é centroavante, a gente é cobrado pelos gols e tem que fazer gols. Qual que é o diagnóstico, Gilberto? Falta paciência ali, às vezes a perna tá pesando? Não, porque eu tomei a decisão correta, eu dominei a bola, a bola, ferei a bola aqui cá pra poder cobrir o goleiro. Então tava tudo pensado, só que a execução não saiu o gol. E, cara, isso pesa muito pra mim, eu tô muito chateado, tô muito... Eu tô muito... e às vezes até me emociono de falar também, não vejo que sejam decisões erradas, mas sim... A bola não quer entrar. E aí a gente tem que ter a paciência necessária, trabalhar, trabalhar muito, muito mais. No caso, eu tenho que trabalhar muito mais, porque do jeito que trabalhando a bola não quer entrar, então a gente tem que trabalhar um pouco mais, seja a finalização, seja o que for, pra que a bola comece a entrar e a gente comece a ser feliz. Muito bem, tá aí o Gilberto.